E aí pessoal, vamos começar, pessoal aqui tudo conectado com João Pessoa do Paraíba Vamos fazer hoje um bolo aqui em Chantininho Vou fazê-lo em efeito tronco Só que vou utilizar... Eu posso dar dicas a vocês de como fazer, porque eu vou utilizar a casquinha de chocolate Certo? Mas eu posso dar dicas a vocês de como fazer o tronco Aqui ó, trouxe bolo de verdade pra todo mundo E aqui ó, pra aqui tem um bolo de 16, certo? Diâmetro de 16, tá com quase doce de altura Eu utilizo aqui meio litro de Chantilly Amélia Supreme Certo? Com 50 gramas de leite em pão E pra hidratar essa quantidade, o pessoal sempre tem dúvida Eu uso praticamente quase uma caixinha toda, certo? Então se você tem medo, você se baseia Só pra que digamos que um dedo, o dedo é um pouquinho Mas você tem uma base pra deixar ele bem hidratado Quando a gente vai fazer cor, vou utilizar o corante marrom, certo? Quando a gente vai fazer cor, primeiro a gente utiliza o corante Ai, tem gente aqui, não? Primeiro a gente vai botar o corante Porque dependendo da quantidade, cores fortes a gente abusa um pouquinho, né? Então pra não perder o ponto no leite condensado A gente começa por ele Aqui eu quero mais escuro Eu já sei que tem que botar mais Aqui ó, com a espátula, certo? De silicone Comprou bem durinha E umas com a ponta mole Ela não facilita muito Vai mexendo, certo? Não precisa ter medo Não precisa ter medo Pode mexer com certo Até porque é pesado, né? A gente faz uma força Vai vendo tonalidade Vai vendo textura Ele já tá Você vê que ele já dá uma melhorada do que tava Mas não tá pronto pra uso Nem de cor Eu quero mais corante Cadê meus seguidores? Pessoal? Estão perguntando como é que você faz o chantininho? O chantininho? Aqui tem meio litro Tem 500ml de amélia supreme Pra 50g de leite ninho instantâneo Leite em pó Ó como ele fica Vou começar a entrar com leite condensado, certo? Como eu tenho bastante Ó, dá uns 5, 7 minutos no máximo Começa na velocidade baixa Eu boto 2, 3 Quando ele vai emocionando Aí eu vou aumentando a velocidade Deixo na 8 Minha bateria vai até 8 Até dar o ponto O ponto é o famoso buraquinho no meio Começa só a fazer buraco A gente já pá Já desliga Esse aqui eu bati hoje pela manhã Bati antes de vir Pra você trazer o chantininho pra cá Você traz dentro de alguma coisa Numa caixa térmica Você pode transportar, né? Ele batido Na caixa térmica Com bastante gelo Aí você traz Aqui eu já tive o suporte de geladeira Então ele tá bem durinho Porque eu botei na geladeira Não, não precisa Você vê Ele ainda tá pesado Ainda tá poroso Não precisa ter medo não Você tem essa quantidade Você faz assim Meio litro Você usa praticamente Ó Pega E ainda não tá no ponto que eu quero Eu abro aqui Ainda vejo Ó Vocês conseguem ver aí Bolinhas Algumas bolinhas Ainda leva mais Aqui é Confeiteira raiz Sem panelinha, né? Vai aqui segurando E ajudando Tô sem panelinha Ó Tá quase lá Certo, pessoal? Vocês conseguem ver aí? Tá quase lá Tá quase na textura Que eu quero Já consigo Já consigo fazer aqui Ó Já consigo fazer Vamos embora Essa manguinha aqui Eu gosto pra poder fazer Essa primeira camada Ela não fresta muito assim Pra recheio, tá? Eu até dei uma estouradinha nela Porque ele é muito duro Ela é bom pra coisa cremosa Assim Dá muito certo Ó o tamanho do buraco Esse aqui pra mim É suficiente Porque a gente fica Com uma margem Boa pra poder espadular Certo? Se deixar muito fininho Aí posso ser que de repente Precise Alisar um pouco mais Alguma parte E comece e começa a parecer boa Eu cubro direto Eu não faço pré-camada Eu acho desnecessário Estou perguntando qual é o seu Instagram É Tati É Tati com Y Underline Cakes Underline Vão lá Vão lá Vão me seguir Por favor Vão acompanhar meu trabalho E eu também quero seguir vocês Pra ver o de vocês Me segue Confere, viu? Sim Confere Ó É praticamente Meio livre Pra comprimento Tô me dá um apoio aqui Segura aqui Por favor Consegue? Cakes Underline Novamente Vai ter minha foto lá Tronquinho a gente pode fazer Várias cores Eu tô com a cor aqui Tá bem suave, né? Se eu quisesse mais escuro A gente pode botar mais corante Ou também você pode Depois fazer a misturinha dos cores Contato Nesse ponto aqui Precha Precha Ó Vou completar aqui o topo Pra eu ter uma segurança Quando eu for fazer A borda 16 16 16 Para 16 Que acaba ficando um 20, né? É Quer dizer 20 não, mas uns 18, né? Fica, fica Fica praticamente Por causa do chantininho, né? Uhum Deixa eu guardar aqui Deixa eu virar Pra ninguém machucar Ó Primeiro, certo, gente? A gente alisa o topo Tá? Primeiro Eu vou fazer meu bolinho Ele vai ficar Com As quinas interfeitas E também não vou manter aqui liso Certo? Josi, os vídeos estão todos lá No canal do YouTube da Fábio Eu não tenho tanta preocupação Que é ele super que nada E super liso aqui Que eu vou fazer o trabalho Você encontra todos os vídeos lá No canal da Fábio Aqui a gente vai fazer uma espiralzinha Você vai colocar a Fábio Indústria Que você já vai achar No nosso YouTube Feito o tronco mesmo Da árvore Ó Um paninho molhado Um perfecto Sempre molhadinho Pra poder ir limpando Vira a bailarina aqui, ó Questão de topo Tem várias maneiras E cada um faz de sua forma, né? Ó Com a espátula agora Essa espátula aqui Vou fazer no lateral Quem gira Vai lá vinho Essa mão fica paradinha Os excessos A gente vai retirando aqui Sim, todos os vídeos Olha a espátula dele A gente vê um brilho, né? Tá faltando A gente completa Vem aqui Tá bem vizinho Fica com a textura perfeita Tá faltando aqui A gente completa E aí Está vendo o brilho? Hidratação, você vê que seu chantilinho está assim brilhosinho, ele está bem hidratado, rachar é falta de hidratação, pode hidratar bastante, eu não sei se você estava aqui no começo, para meio litro de chantilly eu uso quase uma caixinha, depois que bota, se ele estiver bem hidratado ele não racha, não racha, e outra coisa que você pode fazer é também a embalagem, mas mesmo na embalagem se ele não estiver tão bem hidratado ele racha, certo? Aqui eu vou deixar, já está no ponto legal, certo? Eu vou só demonstrar aqui para vocês, é algumas formas de fazer efeito tronco, certo? Eu tenho, posso fazer com um pincel, posso fazer também com uma faquinha, com uma espátula que vocês tiveram. Posso vir aqui, ó, subindo o pincel, sempre no mesmo movimento, quando a gente levanta é que vai ficando as bordinhas bem bonitas, né? Estão perguntando qual é essa bailarina, Tati? Essa bailarina aqui, ai gente, eu esqueci a marca, mas já já eu digo, eu acho, eu esqueci o nome dela. Podemos usar o pincel, podemos agora vir fazendo marcações, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui somente para vocês, rapidinho, é onde eu coloquei. Tá aqui. Ó, posso vir fazendo os veiozinhos das árvores, assim ó, aleatórios. Sempre limpando. Aqui é só uma demonstração, então eu não vou fazer ele todo. Pode fazer também, deixa eu pegar aqui, ó, ele reto, fazendo somente as taliscas. Já é um outro efeito. Certo? Pode ser assim, ó, talisca ou os veiozinhos da árvore, certo? Agora eu vou fazer aqui em cima. Girando a bailarina, ó, vou deixar a mão aqui nessa posição, vou botar minha espatulazinha e vou fazer o veiozinho da árvore. Fiz com esse, mas, gente, com o garfo fica lindo. Com o garfo. Você pega o garfo aqui e vai ficar aquelas nervurinhas bem fininhas. Fica lindo, pode fazer. Agora aqui o que eu trouxe. A minha proposta foi deixar ele baixando, bem rússimo. Eu vou retirar aqui. Minha proposta foi deixar ele bem rússimo. Aí aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz as lacinhas das árvores, certo? Com o que? Aqui tem um chocolate tracionado, de boa qualidade, em cobertura, né? E fiz no papel manteiga. Aqui, ó, no papel manteiga eu abri, derreti o chocolate. Não usei ele no momento que ele saiu, que ele fica muito líquido. Quando ele ficou mais paixosizinho, eu vim com a colher, medi o tamanho do bolo. Primeiro com a fita métrica, eu vi o tamanho do bolo e vi o tamanho que ia usar. E com a fita eu vi me guiando. Aqui tem mais ou menos 17 para 17 centímetros. Se você puder levantar para elas verem lá atrás, as duas duas para o bolo. Aí o que eu fiz com a colher, eu passei a primeira camada no papel manteiga, certo? E depois, com o mesmo pincel. Pode ser o pincel de silicone, pode ser aquele outro, que a gente antigamente passava a manteiga, untava, né? As formas. Mas pode ser com ele também. Aí depois, a segunda camada, eu já vim com o pincel. Para poder dar o efeito de vez. Pode ser com o pincel, pode ser com o chocolate mais grossinho mesmo, somente passando com mais forças, fazendo os veios, ó, com a espátula. E deixando. Agora eu vou aplicar, certo? Para poder aplicar, eu vou limpar aqui. Deixa eu limpar a basezinha do prato. Tiro primeiro, grosseiramente, e depois venho delicado. Isso quando é um bolo, que não vai nada, né? A gente tem que deixar bem caprichado. Mas o meu vai aqui, as taliscas. Aqui é um bolo três em um, né? Só tem umas três da colher, só com o mesmo bolo aí. Como é um chantininho, eu tenho a sorte dele grudar, ela vai direto, né? Quer bolo, vamos comer. Fica aí até o final. Não me deixa, não. Posso fazer no bolo todo, como também posso fazer, de repente, só uma lateral. Uma parte, decorar, botar umas florzinhas aqui e outras aqui em cima, já vai ficar bem bonito. Vou tirar um pedacinho. É bom deixar ele com tamanhos assim, aleatórios. E com pouco tempo, gente, a gente deixa um bolo bonito, diferente, sem ter muito trabalho. Enquanto tá fazendo o chocolate, eu não precise nem colocar na geladeira, pra endurecer. A camada dele bem fininha. No chantininho, ele mesmo secou lá, sozinho. E também medir, viu que a quantidade foi quase certa, né? Tá vendo? Peguei uma fitinha métrica, passei na lateral, viu o diâmetro pronto. Eu disse, aqui já dá. Já tô no caminho certo. Ficou lindo. Não fica? Aqui eu vou dar uma entradinha, pra dar aqui. Pra dar tudo. É. Vou ver isso aqui. Trouxe. Eita, mas carinho. A cordinha. Vou amarrar aqui pra mim, certo? Posso dar só uma voltinha. Posso dar duas voltinhas. Vou achar melhor. E agora vai ficar difícil vocês comerem, viu? Dificultando. Tem bolo que dá pena mesmo, nem tu tá aqui. Não, ó. E ele vai ficar bonito aqui, pra vários temas. Eu vi um bem legal, ele assim, boldas de madeira. É, pra noivado, com dois pombinhos aqui. Fica lindo. Aqui vou ajustar o tesourinho. Agora eu vou usar os famosos pós, né? Vamos lá. Vou dar, eu vou dar um efeito aqui nas quinas dele, certo? Eu vou utilizar o dourado e o egípcio. O dourado egípcio. Vou utilizar no pó, certo? Com o pincel. Poderia ser também com a bombinha, mas eu vou preferir o pincel aqui. Não tem nem um papelzinho, toalha, tem? Vou dar uma mesclada de cores, pra ficar dois tons. E depois a gente faz as bordas. Ó, que lindo. Esse dourado aqui eu sou apaixonada. Esse egípcio, viu? Ele é bem chique. Aí aqui, venho só dando umas pinceladas. Ó, tudo que tem textura, que a gente joga o pó dourado, ele fica lindo. Ó, gente, trabalho não tem, pelo amor de Deus. Qual é o trabalho que tem pra fazer esse bolo? Me diga. Quanto tempinho você consegue fazer? Tem uma coisa também que eu gosto de fazer, uma dica, tá? Tem um pó cobreado. Eu acho que super combina. Você pega o pó com a bombinha, com o álcool, a solução alcoólica, borrifa toda aqui no topo. Antes de colocar os tronquinhos, certo? Borrifa e vem fazer esse trabalho que eu fiz. Seja com a espátula de pate, ele vai dar um efeito bem bonito aqui em cima. Pode colocar o acobreado. Vai ficar, qual mais o efeito do chantininho? É, o efeito do chantininho quando a gente retira, ele fica bem bonito. Entendi. Eu vou utilizar flores nesse. Mas um scrape aqui, como eu disse, os pombinhos ou os pombinhos de louça, fica bem bonito. Vou fazer uma pastinha certa. Vou fazer uma pastinha, solução alcoólica, só para dar o acabamento em cima. Com o pincel. Tem que deixar bem grossinho, certo? E aí, quem está gostando? Está lindo. Está lindo. É novidade para vocês. E o pó maravilhoso. Esse dourado aqui, eu fico apaixonada nele. Olha só. Pode fazer tudo, pode fazer uma parte. Vamos fazer aqui rapidinho. Gente, prazer estar aqui, viu? Pela Fábio, obrigada. Pela Fábio, obrigada. Somos clientes, agora somos. É uma família que cresce. O vermelho com o verde, tá? Dá o marrom. Não quer usar o cobre, não quer usar o acobreado. Me estuda o vermelho com o verde. Fui lindo. Fui lindo. E agora, decorar, certo? Aqui, eu trouxe essas mini rosas. Vai ter brinde, Tati? Vamos fazer brinde. Vai ter brinde pra gente? E aí, pessoal? Vamos, ó. Vamos agradar, tá? É assim, está dando brinde do nada. Vamos agradar o pessoal. Oi? São flores naturais. Mas aqui, ó. Eu estou utilizando o canudo, certo? Então, pra poder não ter canudo contado. Eu vou tapar. Tapar alumínio. E sai colocando o canudinho, ó. Já perdeu a aula. Deixa eu ver. Ai, caiu. Acho que a gente não vai comer esse bolo, não, viu? É. Não quero... Tá nem gostosa. Tá com pena? Ah, e combinou, não é? Fica lindo, eu acho. Fica lindo. Ficou lindo. Essas mini rosas, fica linda. Você quer falar a dica aqui do canudo pro pessoal de casa? Ó, pessoal, aqui, pra isolar, né? A gente tem a opção de usar o papel alumínio ou o canudo. Eu gosto do canudinho. Tá? É mais prático. Eu acho que isola bem. E esconde melhor, né? E esconde melhor, né? Muito melhor. Tem que ter um certo cuidado. Aqui, ó. Aqui, ó. Chego, corto. Colocar algumas aqui embaixo. Eu cortei, eu já venho aqui. Oi. Ah, flor de cultura tem. É porque o pessoal vê mais por rosa grande, né? Mas aqui tem. Agora ela tem um espinhozinho. Graças que é essa onde eu comprei nessa loja. Posso falar o nome? Pode. A gente sabe. Na flor da falcone. Ele já vê sem espinho. Ainda bem que da outra vez eu comprei uma que fica ali já é beça, né? Entre beça e manaíra ali. Mas também eu compro muito no Impédio das Flores também. Não sei se vocês conhecem. Mas pesquisa. Na internet hoje em dia a gente acha tudo. Gostou? Estão perguntando se a flor é artificial. Não, não é. É flor natural. Por isso que você está isolando. Por isso que eu estou isolando aqui. Tenho um cuidado. A higiene é só por causa da poeira. Não precisa disso, né? Artificial? É bom dar uma lavadinha, né? Não, eu digo assim. Não precisa de isolar, né? Não. Só limpar, né? Só limpar. Gostou? Obrigada. Belíssimo. Não deu a pena que você esteja na aula. Que bom. Que bom. Vai ter brinde ainda. Vai ter brinde. Vai ter brinde dos pós fabulosos. Gente, o meu sonho é dizer. Pós fabulosos. Fábio. Vai abrindo o verde, esse amarelo. Fica lindo. Ele de andar. Imagina ele de andar. Imagina ele de andar. Perfeito. E o canadinho enfia bem, né? Enfia e você não quebra ela. Não fica aquele perigo de estar quebrando a flor. É? Ah, meu Deus. Deixa eu pegar mais. Eu sou exagerada. Deixa eu botar umas rosinhas. É. Como que chama essa plaquinha de chocolate que vai mudando? Como foi feita? Aqui foi feito no papel manteiga. Aqui eu utilizei o chocolate fracionado, cobertura, né? E com as costas da colher eu fui colocando a quantidade, mediu o tamanho do bolo para poder fazer um tamanho passando e fui passando para as costas da colher. Quando ela deu uma secada, deu uma endurecida, aí eu vim com um pincel, pode ser silicone ou outro pincel mesmo. Vim pincelando o chocolate para dar as nervuras à árvore. Certo? Rapidinho, gente. Rapidinho a gente faz isso. Ai, não trouxe mais a madarinha. Acabou-se. Acabou a madarinha. Tá lindo. E foi já, tá bom. Tá lindo. E aí, gente, cadê o nosso sorteio, hein? Beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. Espero ter pude contribuir com o conhecimento de vocês. E é isso aí. Até a próxima. Fabulosos! 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 Fabulosos!